O Potiguar encara seu primeiro desafio na temporada nesta quinta-feira, às 20h, contra o CSA em Coruripe, no estádio Gerson Amaral. É o jogo válido pela primeira fase da Copa do Nordeste 2023, a fase preliminar. A última vez que o Potiguar participou da Copa do Nordeste foi em 2014 e chegou numa condição bem diferente da atual. O Potiguar chegava àquela Copa do Nordeste como campeão estadual de 2013 e entrou direto na fase de grupos. Ficou na terceira colocação a um ponto de conseguir a vaga na fase decisiva do mata-mata. Desta vez, o Potiguar conseguiu a vaga para a Copa do Nordeste entrando na fase prévia, ou seja, a primeira de duas etapas até chegar na tão sonhada fase de grupos. O Potiguar foi terceiro colocado no estadual do ano passado e se credenciou para ingressar no Nordestão 2023. Essa classificação, caso o Potiguar consiga diante do CSA, fora de casa, em jogo único, ou seja, o Potiguar não tem vantagem. Se empatar, o Potiguar vai ter que decidir a vaga nos pênaltis contra o time alagoano. Em caso de classificação, o Potiguar ganha uma moral enorme para a sequência do mês, quando estreia no campeonato estadual. Essa classificação não é importante não só para a moral da equipe, mas também para todo esse retrospecto do Clube Príncipe, do time macho, também no aspecto regional a nível de Nordeste. Tchau, tchau. Tchau, tchau.